Um paciente teve remissão completa do linfoma não Hodgkin, um tipo de câncer que se origina no sistema linfático, em apenas um mês. A evolução foi comemorada pelos pesquisadores, já que ele é um dos 14 pacientes que participam do estudo com a terapia celular CART desenvolvida pela Faculdade de Medicina Universidade São Paulo, pela Faculdade de Medicina da USP Ribeirão Preto, em parceria com o Hemocentro Cidade São Paulo e o Instituto Butanta. Os dados da pesquisa e a evolução da condição do paciente ainda não foram publicados em uma revista científica ou revisados por pesquisadores independentes. Segundo os responsáveis pelo estudo, a expectativa é publicar em uma revista científica em breve. Essa nova terapia utiliza células de defesa do próprio organismo, modificadas em laboratório, para atacar linfomas e leucemias. Os testes com este novo modelo continuam. O escritor e publicitário Paulo Peregrino, de 61 anos, foi diagnosticado com o primeiro linfoma não-Hodkin em 2018. Ele já havia tentado tudo para acabar com a doença passou por quimioterapia e transplante autólogo quando as células tronco-hematopoieticas do próprio paciente são retiradas antes da administração de alta dose quimioterapia e infundido novamente após o tratamento. Mas nada disso ajudou. O paciente estava em seu terceiro linfoma. Eu não tinha outras opções. A única opção seria o CARTCELL, diz o médico. Dos 14 participantes, 9 pacientes apresentaram remissão completa. Comparando a M dos exames pré e pós-tratamento, é possível ver a remissão dos linfomas no corpo do paciente. O exame de Paulo Peregrino antes da terapia com células CARTCELL, em comparação com o atual, mostra a remissão dos linfomas não-Hodkin. Reprodução Instagram Paulo Peregrino, o primeiro produto CARTCELL lançado no Brasil ficou disponível em novembro de 2022, assim como dois estudos clínicos pioneiros em instituições brasileiras, incluindo o da USP. O tratamento é indicado para pacientes adultos com linfoma difuso de grandes células B que não responderam a duas ou mais linhas de tratamento ou que tiveram recaída após terapias padrão. Também pode ser usado em crianças e jovens até 25 anos de idade com leucemia linfoblástica aguda de células B que não responderam ao tratamento padrão, incluindo transplante medula óssea. Estudos sobre o uso de terapia semelhante em outros tipos de tumores vêm sendo desenvolvidos fora do país. Há um grande potencial, mas para isso precisamos de pesquisa. E para pesquisa precisamos de dinheiro, mas nos últimos anos tivemos poucos investimentos nesse setor no Brasil, diz Rocha. Do tratamento à cura o processo tratamento peregrino com cáticeu começou em dezembro 2022, quando ele foi internado no Hospital das Clínicas para coleta células-defesa. Ele precisou ficar um mês sem quimioterapia para que pudéssemos coletar as células nas condições recomendadas, explicou o médico ao Estadão. A equipe entrou com pedido à aprovação-liberação da Agência Nacional Vigilância Sanitar.